Que ataque de uma cangue que rouba carro com o bebê a bordo da nossa querida ZL. Pois não, Marcelo Moreira? Datena flagrante de covardia na zona leste de São Paulo. Criminosos atacaram o motorista de aplicativo junto com a passageira. Ela estava com o bebê, o próprio filho de colo. Eles não tomaram conhecimento, covardia, fugiram com o veículo que foi localizado no dia seguinte. Olha, como é que pode o fim do mundo, hein? O fim do mundo atacando o carro com o bebê. Corre o risco de, de repente, atirarem na criança. É o fim do mundo. Mas é o fim do mundo. A maldade está cada vez crescendo mais nesse país por causa de leis que favorecem muito mais criminosos do que você, enquanto sociedade. Vai beber a bordo. Aí é demais, hein? Lucas Martins, quem fez a reportagem que você vê na tela do Brasil, gente. Me ajuda aí, Claudinho Gigante. O carro de aplicativo encosta no destino. É a casa da passageira, que está com um bebê ali dentro. Ela pede para o motorista avançar um pouco e o marido surge para ajudar. Pega o filho e está conversando com a mulher quando os assaltantes surgem. O ataque é rápido. Os ladrões estão nervosos. Repare que, apesar dos gritos da quadrilha, a mulher desembarca e corre para junto do marido e do filho. O bando vai para cima do motorista, que não tem o que fazer. Nervoso, ele demora para desembarcar, mas acaba entregando tudo e assiste a fuga dos criminosos. Veja de novo o ataque. A cena foi registrada no Jardim Brasília, na zona leste de São Paulo. Os bandidos vieram da esquina da Atena. Eram pelo menos cinco, surgiram de repente e vieram direto para o carro. Eles já sabiam da presença do motorista de aplicativo parado aqui com a passageira dentro. O marido tinha saído de casa para vir ajudar a esposa. Então, ele pega o bebê, pega a sacola para entrar. A mulher fica aqui quando o carro é atacado. Os criminosos queriam levar o veículo com ela como refém. Mesmo assim, ela desobedeceu as ordens, foi atrás do marido e entrou em casa. O motorista de aplicativo não teve a mesma sorte. Foi agredido e ameaçado. Teve que ir embora. Virou as costas e deixou que os criminosos levassem o carro, o celular e também a carteira. Os caras desceram cinco dali, aí já desceu e já pegou o rapaz. Aí já tirou o coitado de dentro do carro e desceu com a mão na cabeça aqui para baixo, foi para a delegacia. O carro foi encontrado no dia seguinte ao crime e devolvido. Mas o medo fica. Você julgar porque você demorou para sair do carro, você ser julgado por isso é o fim do mundo. Como se fosse a errada pessoa e não o bandido. É complicado. O caso foi registrado nesta delegacia. Os criminosos não foram identificados. E de acordo com a polícia, podem ter cometido outros crimes na região. Hoje em dia, os bandidos vivem sozinhos, vivem trancados. É assim, tá vendo? Eles não saem para lugar nenhum. Perigoso? Muito perigoso. É interessante o sujeito atrás das grades e o bandido solto. Eu dizia muito tempo atrás que isso ia acontecer, mas não achava que de repente fosse acontecer dessa proporção. E depois a moça está certa. No Brasil, o rabo abana o cachorro. O bandido julgando. Tira logo esse bebê daí. Você pode demorar tanto assim. Não vamos dar um tiro.